13 de abril, a cada chuva, uma nova obra. E o Doutor Chaves, olha aqui, eu tô com tudo que eu tinha, tudo. Prefeito, olha, o que é o final de noite? Deixa eu cuidar de você. Sou funcionária pública e tenho vergonha. Por quê? Vergonha do meu prefeito, que eu pedi foi voto pra esse povo, que tu não é religioso, tá? É hora de trabalhar sério para a população. Pode botar até a mãe dele lá pra ser prefeito, que eu não voto. Deixa o sucessor vir aqui. Aqui no bairro de Fortaleza, Cês Maria, vem cá. Nunca mais. Eu tenho Doutor, de quem tu vai botar como candidato teu sucessor? Porque vai passar da conha. Se vir aqui nós vamos afogar. Esses vereadores que vai vir agora aqui, ó. E nós conhece todos eles aqui, ó. Cadê o sem-vergonha, dono da Madecon, que ganhou a licitação aqui do bairro? Oito milhões, eu vi no papel. O bairro tá sem drenagem. Eu estou com vocês. O bairro tá alagado, moradores do lado. Estou com o Porto Velho, estou com o Hildon. Asfaltar na rua, liberdade, mal feito, sem drenagem. Eu estarei do lado de vocês. Eu acabei largando. Vem que nós estamos esperando vocês. Não é com a ripa não. O meu prefeito já almoçou, já jantou. Eu espero que tu já tenha jantado, hein. Por que tu tá preocupado se ele comeu? Vamos lá, é saber, né, passar fundo também, meu irmão. Eu prefiro morrer do que virar o mendo vereador, jamais presidente.